Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor e consultor e técnico em segurança de trabalho da empresa Eletropar, Leomar Maragão. Hoje é 26 de 8 de 2021, eu quero fazer uma abordagem muito interessante sobre a NR6. A NR6 vem falar sobre EPI e EPC. O EPI é Equipamento de Proteção Individual, o EPC é Equipamento de Proteção Coletiva. Nós precisamos dar uma importância muito grande voltada a essa NR porque ela, sim, define para nós todos os quesitos de segurança voltado a essa NR. Essa NR, propriamente dita, ela veio para resguardar a vida de todos os profissionais que dependem do uso do EPI. Esse uso do EPI, ele precisa ser obrigatoriamente utilizado de forma correta. Cada um dentro das suas características. Nós, por exemplo, utilizamos o capacete de classe B contra choque elétrico, contra impacto, é claro. Porque nós trabalhamos com obra à parte. Nós trabalhamos com RDA, RDO, Redistribuição Aérea e Redistribuição Urbana. Então, esse capacete, ele é muito específico para essa orientação, para esse tipo de atividade. É claro que o capacete, existe alguns complementos que é muito importante, para que na hora que você for fazer o uso do mesmo, você precisa fazer o uso de toda a estrutura interna dele, da carneira, da jugular. Você precisa fazer o uso correto dessa jugular. Ela precisa estar bem orientada e encaixada aqui no seu queixo. Você precisa ter também em mão o uso do óculos. Claro que todo esse equipamento tem que ter CA, Certificado de Aprovação. O uso de óculos para proteção contra impacto e ultravioleta dos raios solares. Nós precisamos fazer o uso adequado em momento operacional, de acordo com a exigência operacional daquele local. Fazer o uso da luva de vaqueta, para que você possa disponibilizar isso para a sua equipe, para que ele possa fazer sua atividade sem danificar, sem machucar as suas mãos, ou sem ter algum tipo de incidentes ou acidentes com as mãos. O índice de acidente é muito grande voltado às mãos. Se você pegar uma estatística do Ministério do Trabalho, você vai ver, na realidade, do Ministério da Economia ou Secretaria da Economia, você vai ver que realmente, de fato, o índice de pessoas que machucam e têm incidência com as mãos é muito grande, inclusive com afastamento. Nós precisamos fazer o uso adequado do nosso cinto paraquedista, que, no nosso caso, na obra à parte, nós utilizamos o cinto paraquedista de duas pontas. Nós precisamos ter preocupação com talabarte, com trava-queda, com todo o complemento dessa estrutura, onde você vai fazer o seu trabalho em altura, conforme determina a NR35. Então, nós estamos falando aqui da NR6 e agora dessa NR35, por causa do uso do cinto de proteção paraquedista. Em complemento, vem o talabarte, o trava-quedas e tudo aquilo que é necessário para que você possa executar a sua atividade de forma muito tranquila. O nosso trava-queda, no caso específico, nós utilizamos a linha de vida para que nós possamos subir nos portes para fazer montagem ou para até mesmo a gente poder fazer a desmontagem de uma estrutura, quando possível, de acordo com a necessidade do cliente. A obra à parte tem várias características. Ela trabalha com rede normalmente desligada. ou então nós vamos trabalhar com estrutura onde nós vamos fazer ali uma montagem de rede, conforme solicitação do cliente. Nós precisamos também nos atentar muito a esse equipamento de proteção, no que se diz respeito à perneira. A perneira tem um tamanho específico de 40 centímetros em média, porque, cientificamente, o animal peçonhento, no caso da cobra, o seu nível de ataque não ultrapassa os 45 de altura. Então, por isso, a perneira tem a sua particularidade, lembrando que tem um número do CA para essa perneira. Ela precisa ser utilizada principalmente em área urbana, onde há vegetação, o risco de animais peçonhentos. Nós precisamos ter atenção especial em todos os EPIs e fazer checklist antes de você utilizar. Porque, se você fizer o checklist, você vai ter certeza que a sua segurança vai ser feita de forma muito eficaz. É claro que, junto com essa ferramenta, com esse checklist, que é uma ferramenta, você vai ter também análise preliminar de risco como complemento para que você possa fazer as suas atividades. Tudo o que você for fazer, faça aí o checklist. Se você vai dirigir o seu caminhão, faça aí o checklist. Antes desse caminhão se deslocar para a sua área operacional. Você precisa fazer toda a observância de que o estado funcional desse equipamento esteja totalmente pronto para que você possa exercer a melhor atividade segura para você e para toda a equipe, é claro. O equipamento de proteção coletiva é todo equipamento onde nós vamos fazer uma proteção coletiva das pessoas. Cone, corda de isolamento, fita zebrada que quase não se usa, mas é corrente de isolamento. E alguns outros itens que nós fazemos para a proteção coletiva, onde nós vamos cercar os riscos nas nossas atividades onde pessoas estejam ali circulando. Então, nós temos que pensar nas placas de identificação, nas placas de orientação. Nós precisamos pensar em todos os quesitos de segurança voltado ao público se nós estivermos aí trabalhando em área urbana. A Eletropa trabalha muito na área urbana e na área rural, em várias atividades, em vários cenários, e esses cenários têm que ser bem específicos para que nós possamos fazer um planejamento diante dessas atividades operacionais. Onde nós vamos fazer ali uma reunião, onde nós vamos fazer ali um planejamento, nós vamos fazer ali a nossa análise preliminar de risco, a nossa observação planejada do trabalho, nós vamos fazer ali todo o critério, fazer uso de todo o critério, de tudo aquilo que é necessário para que nós possamos fazer uma atividade segura. Então, eu queria só mesmo fazer uma observação de que o seu capacete, ele tem uma extrema importância, não deixa de utilizá-lo. Ele simplesmente vai salvar a sua vida ou amenizar qualquer impacto de acidente ou incidente que acontecer com você. Nós precisamos ter ciência disso, nós precisamos fazer utilização desse equipamento para que nós possamos resguardar aí as nossas vidas, no momento que nós estivermos fazendo aí as nossas atividades operacionais. O óculos, eu tenho depoimento de amigos, de pessoas que, em outrora, tinham resistência do uso do óculos, do capacete, da luva, da bota, da botina de segurança. Eles tinham resistência desses equipamentos? Muitos não têm história para contar. Ou se tem, ficou sequela. Dados críticos ficaram na história, porque essas pessoas foram resistentes por excesso de confiança e por não querer obedecer os preceitos descritos na NR6. Ou na R35, ou na R33, ou na NR33, espaço confinado, ou na NR35, trabalho em altura, ou na NR17, nos comprimentos da ergonomia. Muitas das vezes a gente extrapola na ergonomia, a gente não procede de acordo com a ergonomia, carregando peso de forma desproporcional, de forma inadequada, causando lesões e doenças ocupacionais. Nós precisamos levar a sério tudo isso, porque isso gera custo, isso gera fatores incalculáveis psicológicos e transtornos para aquele que realmente sofre esse tipo de consequência de incidente. o desejo e uma boa sorte para todos nós, que nesse dia 26 do 8 nós possamos ter ciência de que precisamos, de fato, levar a sério o uso do EPI e o uso do EPC. Beleza? Nós precisamos pensar também nas pessoas. Abraço e com Deus tudo de bom. Sucesso para você e sua empresa. Obrigado. 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 Obrigado.